Você tá na segunda? É, que anisado, deixa eu sair pro tono do ar, mãe. Oi, gente, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Teve um seguidor aí que me perguntou se eu já tirei a minha carteira de habilitação. Então, gente, ainda não tirei a minha carteira de habilitação, passei na teoria. Não vou olhar pra câmera porque eu tô dirigindo, tô aprendendo a dirigir aqui com o meu marido. Eu tô passando na imagem. E, assim, eu queria dizer que eu passei na teoria e foi como vocês falaram, como eu falei pra vocês. Tem que gravar só as perguntas do simulado pra você conseguir passar na teoria. Você estudando o simulado, aquelas 40 questões, é aquilo que passa, gente, na prova. Vai ser aquilo que vai cair na prova, nada mais, nada menos do que aquilo. E depois que você passar na teoria, eles vão te dar uma folhinha rosa com os seus dados. E com essa folha rosa você pode praticar com qualquer pessoa que já tenha mais de 10 anos, já tenha 10 anos de carteira de habilitação. E eu tô praticando com o meu marido aqui. Maior sufoco, porque o Valério não é paciente, né, Valério? Eu sou paciente, mas eu sei, né? Não é a escutura que as pessoas te dão. Não é que não escuta, gente, ele te explica e ele já quer que eu já faça aquilo que ele falou na hora. E se eu não conseguir, ele já fica gritando comigo, né? Enfim, gente, eu queria dizer que eu ainda não passei, porque o seguidor quis saber se eu já passei na minha habilitação, então eu voltei aqui rapidinho só pra poder falar pra vocês que eu ainda não tirei minha carteira de habilitação. Tô fazendo a aula prática, tanto na autoescola como com o meu marido, gente. E se eu passar ou ficar reprovada, eu volto aqui de novo pra falar pra vocês. Mas eu queria falar pra vocês que a teoria não é difícil, pelo contrário, tô achando a prática mais difícil. Por quê? Porque a teoria é só você decorar as perguntas. As mesmas perguntas que você estudar na autoescola e no simulado, vai ser o que vai cair na prova. Agora a prática, se você não aprender a dirigir, você vai ficar reprovada. Não tem como decorar, você tem que aprender mesmo a dirigir. E já na teoria não, na teoria é só decoreba, só decoreba. É sinais, é primeiros socorros, é só decorar aquilo ali, é estudar todo dia. E se você ler todo dia, fazer todo dia simulado, você vai conseguir. Agora, já na prática, não aqui, ó. Toda hora meu marido chama minha atenção. E se eu não aprender, eu vou ficar reprovada. Não tem como decorar você dirigir. Ou você aprende ou não aprende. Tá tendo um alto sufoco, porque a gente, com as crianças aqui atrás, ainda bem que a gente descobriu esse estacionamento aqui, que não tem ninguém. Muito bom. Descobrimos um estacionamento muito bom aqui em Monza, pra poder praticar. E eu só posso praticar com meu marido quando ele tá em casa de falva, porque ele também trabalha, e com criança, não tem ninguém pra deixar as crianças. Vocês já sabem já a nossa luta. E é isso aí, gente. É isso que eu queria responder aí pro meu seguidor. Não consegui ainda a minha carteira de habilitação, ainda falta prática. Assim que eu já estiver dirigindo direitinho, estiver pronta pra poder fazer a prática, se eu passar ou ficar reprovada, eu volto aqui, beleza? Pra falar com vocês. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, pra me dar uma força pra monetizar aqui, chegar aos mil inscritos e às quatro mil horas de visualização, se inscrevam aí no meu canal, me dê essa força, gente. Continua assistindo meus vídeos. Comentem aí se você tem interesse de tirar a carteira de habilitação. Eu acho muito importante. Eu demorei muito pra poder tirar por várias questões. Mas mesmo que você fale, ah, mas eu moro aqui, não preciso. Gente, precisa sim. Vai por mim. Um dia você vai precisar em alguma situação. Você vai ver. Então, comece a tirar sua carteira de habilitação, porque vale muito a pena. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Continue aqui me acompanhando. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente.